O Soar dos Agalos é um equipamento municipal, é um equipamento cultural da Câmara Municipal da Almada e é, acima de tudo, um espaço de acolhimento de ideias, propostas e projetos que incrementem a cultura e a programação de atividade cultural neste concelho, que é um concelho conhecido por muita gente fazer cultura e boa cultura, não só no panorama municipal, mas também no panorama nacional. Tem uma equipa dedicada para o acolhimento desses mesmos projetos, potenciando cada um dos espaços existentes no Soar dos Agalos, como espaços de música, espaços de fruição, espaços de cultura, espaços de lazer. O Soar dos Agalos situa-se na Sobreda, mais precisamente no Vale da Sobreda, numa zona em que fluem duas linhas d'água, que são exatamente a Vale da Sobreda e a Vale do Guarda-Mor. Portanto, um espaço, do ponto de vista agrícola, muito interessante, porque tem bastante água e ainda terrenos bastante viáveis, do ponto de vista agrícola. Trata-se exatamente de uma quinta de recreio, à semelhança de muitas que existiam no Conselho da Almada e que estavam muitas vezes, neste e como neste caso, associadas a famílias da nobreza que procuravam, nesta margem sul, ter as suas quintas chamadas de recreio porque serviam como espaços de lazer, principalmente durante o verão, e também como zonas de proteção agrícola para a casa e para a família. Teria inicialmente um núcleo central constituído por uma zona de habitação e uma zona térrea de armazenamento e a capela. E depois foi tendo várias fases de desenvolvimento, nomeadamente com Francisco de Paulo Oliveira Zagal, que construiu a Aleeste, e depois, mais tarde, já no século XX, em partida de 1908, quando todo o conjunto, toda a propriedade é adquirida pela família Piano, que também vai fazer várias obras e vai fazer várias transformações neste espaço. Com o objetivo de receber, na sua quinta, o rei Dom João VI, Francisco de Paulo Acranoré de Zagal e Melo, mandou construir toda uma ala destinada exatamente a essa recepção. Ela é essa composta por uma escadaria monumental e duas salas, sendo que uma delas, onde nós nos encontramos, era a sala de entrada e a segunda seria a sala do trono, onde o rei iria proceder exatamente à cerimónia do beijamão. Nesta sala de entrada, Francisco de Paula vai demonstrar, digamos, a sua cultura clássica e erudita, escolhendo um tema mitológico para pintar neste teto. Tema esse que representa a lenda de Leda e o cisne. Portanto, Leda era a rainha de Esparta e foi seduzida por Zeus em forma de cisne. E é essa cena que está aqui representada. Rodrigo Oliveira Zagal vai investir na sua propriedade, criando espaços que até então não existiriam, nomeadamente um jardim de aparato. O jardim que Rodrigo Oliveira Zagal vai criar no seu solar vai construir uma capela dedicada ao Senhor dos Passos, que vai decorar com azulejos, na fachada exterior com duas figuras que representam as armas de Cristo, portanto, os instrumentos da paixão de Cristo, e no interior a parábola do filho pródigo. No outro ponto do jardim, que corresponde a uma extrema de propriedade, vai colocar dois painéis de azulejos, que representam, na parte superior, a entrega da Nossa Senhora da Virgem Maria pelos seus pais no Templo de Jusalém, e na parte inferior, uma cena da fuga para o Egito. Um dos elementos mais característicos deste solar dos Zagal é exatamente o jardim, porque mistura, digamos, duas escolas de jardinagem, uma de origem francesa e outra de origem inglesa. Sendo que a origem francesa é um modelo de jardim muito geométrico, muito delimitado, enquanto o jardim inglês assemelha-se mais, digamos, a uma paisagem mais naturalizada, mais de bosque. O que se passa aqui, ou o que se terá passado, é que de um jardim inicialmente muito controlado e muito bem definido, depois pela própria natureza das plantas e das árvores, ou foi crescendo e foi desenvolvendo, ao ponto de se tornar um jardim já não formal, mas um jardim quase selvagem. Francisco de Paulo Oliveira Zagal, na sequência das obras que faz para receber, na sua quinta, o Rei Dom João VI, vai conseguir adquirir uma parcela da quinta, que ficava ao lado da sua, com o objetivo de ter acesso a uma mina de água que então existia e que canalizou para uma casa da água e que é um dos elementos estruturantes do espaço da quinta. Exatamente ao lado da mina de água existe uma capela, a capela da antiga quinta do Caiado, a capela de Santo António do Caiado, que é um elemento muito original deste espaço, em virtude dos embrechados com conchas que revestem o seu interior. No núcleo original do espaço da quinta, para além da habitação, existe uma cozinha, intencionalmente separada do corpo da habitação, por razões de segurança, e que tem uma grande chaminé, na qual se integram dois fornos. Durante a década de 70 do século XX, uma associação da Almada, designada a semear para unir, fez uma recolha etnográfica de peças de cerâmica tradicional, de várias zonas do país, que, com a extinção da associação, ficaram à guarda da Câmara Municipal, e que desde então, ficaram depositadas e estão depositadas aqui no espaço dos solares da Gauss, tendo sido utilizadas, como hoje, para a decoração de alguns dos espaços.